E aí, pessoal de boa, a Redesh aqui, voltamos com Trick Tower, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa mais decente nessa partida, né, cara. Vamos ver... Me pergunto se isso aqui vai dar certo. Aham, tá. Se pá, tem que colocar isso aqui primeiro aqui. Improvável. Ah... Talvez aqui nesse canto aqui. Ante Maria. Ah... Eu acho meio impossível eu conseguir fazer isso aqui mais. Vamos ver se eu consigo. Ah, qual é? Devia dar, velho. Mas sem problema, né? Faz parte, eu acho. Ah... Assim, aparentemente, vai dar certo. Ou não. Aqui. E daí, esperar que isso aqui fique reto e não caia pro lado. Ah, cara. Tá meio a meio, tá ligado? Não devia pingar pra um lado. Ah, esse aqui fica aqui que eu sei. Ah, tá meio a meio. Ah... Ah... Ah, dá um encaixe perfeito. Mas vai me quebrar ali. Aham... 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 E daí me quebra nesse bagulho aqui. Aham... 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 Aqui segurou legal, vou botar aqui, aqui, sem chance de ficar, velho, foi, muito bom, Conquista alcançada, indo bem, de boa, na boa não precisa terminar todos né cara, eu posso só indo né, Conquiste 26 para desbloquear, vamos descobrir se é só desconquistar 26, Nossa, alto, O problema é que essa desgraça aqui, tá ligado ela, Ah, me apavorei, Vou colocar aqui, não cai desgraça, Eu falo, não cai desgraça, mas ele insiste, pode cair, eu não sei o que que altera esse bloco aí, Eles são o que, é mais pesado por acaso? Aham, tá encaixando, ah, que sacanagem velho, meu Deus, tá caindo tudo velho, eu não entendi direito, Tá, aqui é questão de tacar para cima né, então, Ah, droga, essas falhazinhas aí, tá ligado, que fode com o gameplay, Cara, eu não entendo o que esse gelo faz cara, ele deixa mais pesado, qual é o esquema disso aqui, Vai cair, Vai cair, Agora vai cair tudo, Ah, Ah, droga, tomei a rena, óbvio que tomei a rena, mas quase conseguimos completar isso, A gente consegue finalizar esse jogo se é só fazer certos desafios velho, Eu vou dizer, vale muito a pena cara, o、 lloco jogar isso aqui, tá ligado, e zerar tudo que tem que zerar, Eu não entendi a moral desse bagulho ainda, mas vamos nos livrar das peças que a gente não quer. Ah, ele insiste no bagulho. Mas que diabo é isso? Vamos lá. Eu tenho que botar um contra-peso aqui, né cara, que... Ah, fodi que bagulho. Por que que eu fiz isso, velho? Ah, eu sou um patetão, velho. Eu sou um patetão velho, velho. Se ficar, tá bom. Ah, faltou tempo. Tá, mas tamo conseguindo, velho, tamo conseguindo. Um minuto e meio, né, cada um. O importante é ter uma base fixa bem boa, velho. Pra não ter problemas de ficar caindo. Ah, puxar aqui. Agora é. Beleza, segurou bastante coisa já. Ah... Cara, tamo indo bem, velho. Até a hora que ele começa a sacanear desse jeito. Conseguimos, velho. Muito bom. Tá aí nossa torre, velho. Favorou, hein. Ah, mas não liberou. Acho que não liberou. Tá. Ah, errei. Ah, caralho. Será que eu tenho que ir empurrando na manha? Vamos ver. Eu acho que tem que ir empurrando na manha, só que quando chegar numa parte ele tem que empurrar com tudo, velho. Ah, droga. Eu tô errando o botão, velho. Vamos lá, velho. Essa aqui. Aí, moleque. Ah, tá. Tu não vai deixar eu girar, é? Ah... Não vai. Tenho que pensar, cara. Eu não posso virar aquela peça, né? Essa aqui eu posso. Tá. Ah... Ah... Vamos botar esse aqui aqui. Ah... Não posso colocar ali. Caralho. Ah... 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 Caralho, velho. Ah, esse ali não vai ficar ali, velho. Puxa. Puta que pariu, velho. É, tá. Eu tenho que meter o Tzinho ali embaixo. Tá. O Tzinho é obrigado a ficar aqui embaixo. Muito cedo. Por quê? Ah, velho. Encaixa? Cara, eu não sou fã dessas fases aqui. Ah, peraí. Vamos lá. Selecionar a prova. Meu Deus. Tá. É, pelo visto a quantidade de medalha que a gente tem, né? É, provável. Vamos só fazer mais esse aqui. Tentar fazer esse aqui, né? Que nada é garantido que a gente vai conseguir, né? Ah, sacanagem. Eu não esperava por isso aí. É, ele começou a usar magia nessa desgraça. Sem problema, né? Vocês vão ter que dar um jeito e fazer um bagulho pra... Caber. Aquelas graceiras ali. Nem a pau. Hã. Vamos pensar bem aqui. Eu posso colocar assim. E daí eu posso colocar assim. Isso aqui vai ser arriscado que eu vou tentar fazer, mas vamos ver se vai dar certo. Ah, muito bom. Ah, pesou demais. Mas foi boa ideia, velho. Provavelmente desse jeito vai dar. Tá, bota aqui. Agora a gente coloca esse aqui aqui. Desce esse pra cá aqui. Botamos isso aqui aqui. Colocamos isso aqui aqui. Coloca isso aqui. E se tivermos sorte... Vai ficar. Não ficou. Hum. Parece que essa é a ideia principal, velho. Só que nós vamos fazer diferente agora. Coloca isso aqui aqui. E daí aqui. Que... Que... Cara... É, é uma ideia. Que tu... Tipo assim, deu um tempo, né, cara. De... De estabilidade pro bagulho. Então... Vamos ver. Eu só vou ter que ser rápido, velho. Ah, não dá tempo. Eu achei que dava tempo, mas não dá. Ele abre demais e já cai. Tá... Bota esse aqui aqui. Agora a gente desce com esse aqui aqui. Tá... Ah, não. Fiz cagada. Deixa um pouquinho pra fora aqui. Puxa pra cá. Desse lado ele não fica pra fora. Não adianta. Tá. Vou botar isso aqui aqui. Vai botar esse aqui. Vai botar esse aqui. Agora esse aqui é o problema. É aquele passe da metade, velho. Ali ele não vai ter base onde ficar, então. É aqui mesmo. Abrimos mais. Ah, velho. Quase deu. Ah, ele se quebra. O que é que eu não tô vendo? Espera aí. Ele fica aqui, eu acho. Se eu alinhar certo aqui, vou botar isso aqui aqui, e esse daqui. Tá. E agora botar isso aqui aqui, que provável. Oi, oi. Não. Cara, tantas maneiras de fazer esse treco aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Aí magrão, perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado pra todo mundo que assistiu aí. Fizemos um teste ali, mas só que essa plataforma já é de estrela mesmo, pode passar. E vai ficando por aqui mais um episódio. Não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar esse vídeo e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí